O programa Mandou Bem, com Júcia Ramalho. Oferecimento, Restaurante Pedacinho do Ceridó. Venha se deliciar com a nossa culinária ceridoense. A vida que vale a pena ser vivida é a vida que podemos viver bem. E viver bem é procurar ajudar também a quem precisa. O Mandou Bem, deste final de ano, vai mostrar para vocês várias pessoas que transformam e que ajudam a vida dos outros a se tornarem um pouco melhor. Hoje, vamos começar conversando com Eduardo Martinelli, professor físico, professor da UFRN, né Eduardo? Muito obrigado por você aceitar o nosso convite e compartilhar um pouco da sua história e do que você faz. Ah, eu que agradeço, Júcia. Nós temos uma grande amizade, eu tenho um respeito muito grande pela sua, não só pelo seu lado profissional, mas pela sua forma de agir na sua vida. Eu acho que nós temos que fazer isso mesmo, é trazer a nossa vida para dentro da nossa profissão. Fazer tudo o que a gente faz com muito gosto, com muito amor, com muita garra e assim as coisas dão certo. Como é que você encarou, entrou na física, Eduardo? Ou a física entrou em você? Eu acho que os dois, né, Júcia? A gente precisa realmente se entregar quando a gente escolhe fazer alguma coisa. Se não for com entrega, fica imperfeito, fica mal feito. A física, ela nos dá uma compreensão boa do mundo conhecido, mas a gente precisa ter sempre a percepção de que o mundo conhecido, ele cresce. O mundo conhecido de hoje não é o mundo conhecido de 100, 200, 300 mil anos atrás. Isso, com certeza, não é o mundo que será conhecido daqui a 100, 200, 300 anos. A física ajuda muito a nós termos uma percepção do nosso cotidiano, isso é muito bom. Mas você, além dessa sua atividade profissional, você também tem a social, a doutrinária. Eduardo, como é que você concilia a sua vida profissional de físico, dá aula no Brasil inteiro, né? Não é só em Natal que você dá aula. E com esse lado que você faz em ajudar sempre a transformar pessoas, ajudar pessoas, como é que você concilia isso? E o que lhe levou a fazer? O que levou foi uma sensação de que nós podíamos sempre fazer mais. O horário que não era destinado ao trabalho, as aulas estavam prontas, a pesquisa encaminhada, os alunos orientados. Então a gente se vê ali com várias oportunidades à nossa frente. E a fundação de uma organização sem fins lucrativos, que você também conhece bem, é nosso irmão, é nosso parceiro, faz parte. Que é a Comunhão em Caridade Aveluz, ela foi um diferencial. A Comunhão em Caridade Aveluz, eu ajudo a Comunhão em Caridade Aveluz. Na verdade eu não a ajudo tanto quanto ela me ajuda, mas ela é um diferencial. A começar pelo nome, eu acho que a escolha do nome já diz bastante o propósito dessa organização, dessa irmandade. Nós somos todos irmãos ali, é onde as diferenças diminuem, é onde cada um traz de dentro para fora de si as suas questões, os seus problemas, mas também as suas potencialidades. Ali a gente efetivamente faz comunhão, porque a gente convive como irmãos e a gente faz caridade. Eduardo, lá na Comunhão em Caridade Aveluz, também tem um trabalho social também de levar comida aos domingos, né Eduardo? Como é que é feito isso, em poucas palavras? Como é que quem quiser ajudar também, participar, pode fazer? Nós temos dois trabalhos que variam, Juci, em função da disponibilidade de recursos, de alimentos, do tipo de alimento que nos chega. Então, tanto nós fazemos as refeições para entrega aos domingos, quanto nós trabalhamos com as cestas básicas de famílias que são cadastradas pela casa, pela comunhão e acompanhadas. Esse trabalho é igualmente importante, porque essas famílias, elas passam a contar, não depender, mas contar com aquela ajuda para manter um número muitas vezes maior de pessoas do que aquele que a gente atende na rua. Não existe um trabalho mais importante, não existe a maior ou a menor, existe a necessidade. E o Aveluz hoje tem dois canais, um canal de comunicação direta com quem nos vê, que é através do Instagram, aveluznatal.oficial. Lá nós temos todas as informações da casa, para quem quiser colaborar, participar. E também temos, Juci, as gravações das apresentações do Evangelho, das palestras evangélicas que nós fazemos aos domingos. E temos também o canal do YouTube, Aveluz Natal, onde nós também transmitimos o Evangelho, para quem quiser estar em casa, estar de quarentena, estar se resguardando por conta da pandemia. Se quiser nos acompanhar aos domingos, às 16 horas, fazemos a transmissão da mensagem evangélica. E para quem é espírita, ao final da transmissão da mensagem, nós fazemos a irradiação de boas energias, que nós na doutrina chamamos de passo espírita. Eduardo, uma mensagem para encerrar a sua participação, para quem está nos ouvindo e nos assistindo. De final de ano, mostrar que o ano de 2020 foi difícil, 2021 deve ser muito mais tranquilo. Eu sei que não tem vida fácil, mas qual é a mensagem que você nos presentearia para os nossos telespectadores? Que no final do ano, cada um possa fazer um balanço, mas não focar sua atenção naquilo que foi o sofrimento, naquilo que foi a dificuldade, e sim naquilo que advém da dificuldade. Nós crescemos muito quando nós passamos por dificuldades, porque isso traz de dentro da gente as melhores possibilidades que nós temos. É como se nós estivéssemos ali em guerra, em guerra contra, no caso, o vírus, contra a dificuldade, contra a falta de emprego, contra a fome, contra as situações de família. E isso traz o melhor da nossa imaginação. Nós temos muitos recursos e a gente precisa, a cada dia, aprender a desenvolver esses recursos e contarmos uns com os outros quando nós passamos os maiores desafios, quando nós temos as maiores dificuldades, é olhar para o irmão e dizer assim, meu irmão, eu sei que eu tenho possibilidades, mas nesse momento eu preciso da tua mão. E a mão vai estar lá presente. Eduardo Martinelli, professor físico da UFRN do Brasil. Muito obrigado pela participação. E o Mandou Bem continua mostrando histórias lindas, emocionantes e transformadoras. E continuando o nosso programa de final de ano, mostrando para as pessoas que vale a pena acreditar, nós estamos agora com Jéssica Vanessa, né? Aqui no estúdio. E, Jéssica, quem é você? Então, eu sou empreendedora, né? Eu tenho uma loja de camisas personalizadas, eu também venho do plano de saúde odontológico e eu tenho um projeto social, Café com Amor nas Ruas. Então, você faz mil coisas ao mesmo tempo, né? É sempre assim, né? A gente tem que sempre arranjar um tempo. Como é? Você tem essa empresa que faz as camisetas, né? Canecas, camisetas e tal. Qual o Instagram seu? Vamos logo começar fazendo propaganda sua, né? É, é arroba Moda Cactus. Moda Cactus. Bacana o nome, né? Remete bem ao Nordeste, né? Sim, a gente tem essa ideia de que você pode personalizar a camisa do jeito que você quiser. Para não usar sempre uma roupa que está na moda, você faz a sua moda na nossa loja. Há quanto tempo você tem essa loja? Faz dois anos já. Então, já está passando a fase quase crítica. A fase crítica das empresas no Brasil, segundo as pesquisas, é que entre dois e quatro anos elas fecham, né? Mas você está perseverando, graças a Deus, né? Sim, sempre inovando. Já tem dois anos, já está na metade do caminho, né? Sim, com certeza. Ô, Jéssica, nós percebemos que você é muita coisa, você faz muita coisa, você falou aí, né? Vende planos, tem a empresa e também tem um projeto social. O que que lhe levou a arranjar tempo, além de todas as atividades profissionais que você tem, de começar com esse trabalho social, nesse mundo que nós vivemos com tanta violência, um mundo onde as pessoas estão desacreditando nas pessoas, às vezes? O que que lhe levou a criar esse projeto? Então, no começo da pandemia, né? Eu percebi que as pessoas que tinham casa, estavam passando necessidade, imagina o pessoal das ruas, né? Que já não podia contar com tanta essa ajuda, já que estava todo mundo em isolamento. Então, eu tive essa ideia do projeto, aí falei com a minha amiga Alana, ela concordou na hora e aí a gente já começou a pedir as doações e fazer essas entregas das quentinhas nas ruas. Como é que você, eu sei que surgiu em função de você mesmo que falou, se as pessoas têm fome em casa, imagine na rua, né? Se as pessoas não em casa, tem. Mas como é que você consegue tocar esse projeto? Quantas pessoas você atende e como é que você escolhe o roteiro, como é que você escolhe os pontos para entregar? Então, a gente atende em média de 70 pessoas, né? A gente faz uma rota, a gente sai da Prudente, da minha casa, a gente vai pelo INSS, o antigo INSS, a gente vai pelo Baldo também, pela cidade. E a gente faz nas sextas-feiras, a cada 15 dias. E a gente tem um quadro com 5 diretores e 15 voluntários. Aí está sempre essa rotatividade de quem vai no dia. Nesse projeto do Café com Amor nas Ruas, qual é o Instagram? Se as pessoas quiserem ajudar, como é que eles fazem? Pronto, entre em contato através do Instagram, que é o Café com Amor nas Ruas mesmo, só colocar lá. Aí lá já tem todas as informações, pode entrar em contato pelo direct, que a gente já fala com você na hora. Quem quiser ser voluntário, a gente manda um termo e caso você aceite, você já entra direto no grupo, já faz parte. Quantas pessoas vocês atendem em média? 70 pessoas. E essas pessoas, eles são moradores de rua e são as mesmas pessoas sempre ou muda? Não. A rota que a gente, como é sempre a mesma rota, geralmente são as mesmas pessoas. Às vezes que a gente faz uma rota maior, quando faz mais quentinhas, ou então quando tem outras pessoas, pessoas novas que chegam, aí sempre tem essa rotatividade também. Na rua a gente encontra pessoas de diversas camadas sociais, de inteligência, de culturas. Qual é que lhe chamou mais atenção até hoje? Ai, um rapaz que a gente encontrou na cidade, ele conversou com a gente e também pediu a nossa ajuda, que ele era dependente químico. E ele falou que ele era cantor, ele cantou pra gente, inclusive a gente morreu de chorar. Um rapaz muito inteligente, ele falou que estava reabilitado já há sete anos. E no dia que a gente foi, fazia uns dois meses que ele estava em recaída. E acho que tocou muito por ser uma pessoa muito próxima da nossa realidade enquanto estava sóbrio, sabe? Uma pessoa que sempre estudou, uma pessoa que sempre teve família. E infelizmente, né, o mundo das drogas, ele não conseguiu se manter sóbrio. E foi assim o caso que mais lhe tocou. Lhe tocou. Jéssica, você, nesse mundo que a gente vive, nós encontramos muitas pessoas assim, que caem, levantam e caem de novo. Mas é importante que as pessoas prossigam, que não desistam. Porque quando você, como você mesmo falou, uma pessoa dessa que cai, volta e cai novamente, qual é a mensagem que você daria nesse momento para as pessoas que estão em casa nos assistindo? E que alguns podem estar também, não só na droga química, mas às vezes em outros tipos de droga ou em outros tipos de vícios. Qual é a mensagem que você daria para eles? Você que tem uma experiência, que vivencia a rua. Então, o que eu sempre costumo dizer é que você não é, você está. Então, você não é aquilo, o seu problema. Você está com um problema. E se você realmente buscar, não é claro que não é só força de vontade muitas vezes, né? É oportunidade. Mas se você realmente conseguir encontrar as pessoas certas para isso, você consegue sair de qualquer situação difícil, com certeza. Maravilha! Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. E a gente continua no nosso trabalho, mostrando pessoas que estão fazendo acontecer. Restaurante Pedacinho do Ceridó. Qualidade, variedade e atendimento diferenciado. Um cardápio completo e o compromisso em servir o melhor da nossa culinária regional do Ceridó. Venha se deliciar com a melhor carne de sol ceridoense. E com uma galinha caipira na panela de barro. Serviça la carte e buffet. E agora a novidade, suco e sobremesa grátis. Pedacinho do Ceridó. Avenida Praia de Genipabu, 2085, Ponta Negra. Peça já o seu delivery. 849-9995-2171. Gorete Gomes, muito obrigado por ter vindo compartilhar um pouco da sua história. Como é que você veio parar em Natal, Gorete? Eu acredito que a chegada minha em Natal foi providencial, pela lei maior, que chama Deus, né? Eu acredito. 100%. É, Gorete. E de repente você tem sua vida particular, sua vida empresarial, você trabalha com flores, né? Também com a... Agora não mais, Jussi. Não mais? Agora eu passei para o meu filho, mais novo, para Matheus, para me dedicar à tarefa a qual eu me fiz comprometida. Mas você fazia essas flores, arranjos florais no supermercado, né? Essa é a minha profissão, desde que eu me entenda na idade de começar a trabalhar. Meu pai era um florista, de Flores do Cerrado, em Brasília. Nós morávamos em Goiás. E eu me tornei uma florista desde a juventude. Então, meu ramo é flores. Que hoje eu passei a bola para Matheus. Você tem dois filhos, né? Dois filhos, Rafael e Matheus. É, um tem o sanduíche e o outro é florista. É, o outro se tornou florista. Se tornou florista. E essa guinada, Gorete, de empresária para trabalhar num projeto social, numa causa social, na Vila de Ponta Negra. Como foi isso? Na realidade, assim, eu já tinha um certo trabalho dentro de instituições filantrópicas, onde eu passei a ser uma voluntária por necessidade minha. Porque o voluntariado, ele sempre vai por necessidade própria. E com o tempo eu fui me afeiçoando e cada vez necessitando mais de preenchimento em mim. E quando você lá atrás pergunta sobre, momentos atrás você pergunta sobre a minha chegada aqui, ela já vinha com o propósito de... Eu pensava no Nordeste como um lugar que me falavam, precisa de trabalhadores. Eu escutava alguém me dizer sempre, que era uma colega minha, que, Gorete, Jesus precisa de trabalhadores fiéis. Mas a fidelidade desse trabalho, ele veio acontecer, ele acontece dia a dia. Ele não aconteceu, não vai acontecer. Ele acontece dia a dia. Hoje mesmo eu li algo de Irmã Dulce que ela dizia, o dia é hoje. Nem é ontem, nem é amanhã. Então, você aprende hoje. E uma coisa interessante, já que você falou em Irmã Dulce, ela dizia muito que mais vale as mãos que faz do que a boca que fala, né? Então, muita gente fala, eu quero transformar, eu quero mudar. Ah, o mundo precisa mudar. Por que as pessoas realmente, de fato, não olham para si, olham no espelho e perguntam para elas mesmo assim, no espelho, eu mudei em quê? O que eu estou fazendo para melhorar o mundo? Sabe por que as pessoas não fazem essa pergunta, Gorete? Porque o espelho nunca responde. O espelho é mudo, ele não fala. E aí as pessoas ficam no seu conforto, na zona de conforto. Não, eu vou ali uma vez por semana, faço uma caridade, faço uma açãozinha e acha que isso vai mudar o mundo. É preciso que as pessoas mudem o mundo delas diariamente para que esse mundo interno mude o mundo externo, né? Eu acho, eu penso assim, José, nada nos impede do trabalho voluntariado. Até porque nós temos muitas horas no dia, né? Esse tempo não é nosso, esse tempo é do Cristo, é de Deus. Então, quando Deus nos oferta esse tempo, Ele também pede de nós alguma coisa. Eu sábado li uma parábola do Cristo que diz, trabalhadores da última hora. Então, não tem tempo. Ah, eu vou quando eu me aposentar, quando eu criar meus filhos, quando eu ganhar mais. Não é. O trabalhador da última hora, ele chega no momento que ele necessita. Gorete, o projeto, o Amar Projeto, o Projeto Amar, né? Como é que se dá? Como é que acontece? É feito todo de doações, né? O Projeto Amar, ele é totalmente, como é que diz, monitorado, ajudado por pessoas que se transformam. Que se transformam. Maravilha. É, porque de repente eu estou no mercado e digo assim, poxa, tem crianças lá no Projeto Amar. Eu dedico hora, tempo de pegar algo na prateleira, levar o projeto, porque é trabalho. Isso é uma mudança minha. Exatamente. Gorete, você trabalha lá com crianças, filhas de moradores da vila, né? É, a vila de Ponta Negra, ela é muito carente, moralmente. Antes eu entendia que pobreza era material. Sinceramente, no nosso tempo de hoje, dentro da vila, eu vou dizer só restrito, dessa comunidade, a carência material é a mínima. Porque hoje o governo, de alguma forma, ajuda essas pessoas, né? Entidades, órgãos, instituições estão voltadas a vários tipos de ajudas materiais. Agora, moral, não tem. E sempre eu quero, eu não poderia falar aqui, Jussi, com exatidão, com precisão verdadeira, com verdade, se eu não falasse da minha fé e da minha devoção, aí mandou-se. Eu conheço o trabalho de perto e sei como é lindo o trabalho, o amor que existe de você para as crianças e das crianças com você. Mesmo na sua rigidez, porque a rigidez, ela é importante amar, é aprender a dizer não. Não é, Gorete? É. Esse amor, Jussi, eu digo sempre quando as pessoas dizem, Gorete, você é boa demais. Eu digo, não sou. Agora, eu estou movida, eu estou preenchida de um amor que não é meu. É divino. Gorete, quantas crianças hoje você acolhe, em geral, no projeto? 76 crianças. 76 crianças, que é isso que interessa, não é? Bem cadastrada, 76 crianças. Gorete, as pessoas que estão nos assistindo e que quiserem doar, quiserem procurar, conhecer a casa, o projeto Amar, o Amar Projeto, qual é o Instagram? Amar Projeto. Amar Projeto. Então, arroba Amar Projeto. É, Amar Projeto. Nós estamos encerrando um ciclo de 2020 e já iniciando, esse é o último programa de 2020. E vamos já iniciar o 2021. Qual é a mensagem, Gorete, que você oferece aos nossos telespectadores? Eu vou dizer, eu vou falar por mim, com a mensagem que eu adequei à minha vida e procuro viver somente hoje. Não há um tempo, não há mudança de ano. 2021, 2022 é continuidade. Isso foi feito pelo homem, né? Contagem de 365 dias e início. O início é agora. Então, para que um humano vindouro, ele se torne mais humanizado, mais amoroso, o amor começa em mim. E esse amor não é, eu não tenho esse amor. Então, voltados à divindade, à religiosidade, a professar essa fé exercitada, que também não a temos, é que conseguimos fazer isso. Ter esperança. É preciso ter mais Deus dentro de cada um, né, Gorete? Muito Deus. Gorete, muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado pela essa conversa tão linda e tão tocante. Muito obrigado de coração e nós continuamos ouvindo mais histórias. E agora, continuando as nossas histórias, eu vou conversar com a minha querida irmã Márcia. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa compartilhar um pouco da sua história com os nossos telespectadores e o que a senhora faz. Irmã Márcia, a senhora não é natalense. A senhora nasceu aonde? Eu sou pernambucana, de Jaboatão dos Guararapes. E aí, irmã Márcia, antes de chegar em Natal, a senhora percorreu quantas cidades do Brasil já? Eu trabalhei em Maceió, trabalhei em Arco Verde, Serra Talhada, Recife. Trabalhei, a minha primeira casa de trabalho foi aqui em Natal, nas Rocas. Sério? Na Escola São José. Trabalhei por quase oito anos lá. De lá, saí para Maceió, de Maceió, Recife, Recife, Arco Verde, Arco Verde, Serra, Serra Talhada, Natal, novamente. E aqui estou eu, numa missão... Há quantos anos? Eu já fiz agora 23 anos de vocação. Há quantos anos a senhora está em Natal de volta? De volta há quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Parece que foi ontem, né, irmã Márcia? Você já tem quatro anos e meio. Que energia é essa que a senhora tem? Que quando a gente chega perto, se contamina, se contagia e a gente quer fazer igual. Primeiro, Júcia, eu queria dizer, eu sou filha da caridade da congregação Vicentina, que nasceu lá na França, em meio a uma guerra. Começa a nossa congregação, que São Vicente mandava as irmãs irem levar sopa e pão para aqueles que viviam nas guerras e curar as feridas. E hoje, eu estou fazendo um trabalho aqui em Natal com crianças e jovens que estão muitas vezes feridos. Feridos por falta de amor. Não feridos só por causa do pão. Que São Vicente diz o seguinte, que não sabe quem é mais pobre. Se é aquele que pede pão ou se é aquele que pede amor. Então, assim, eu vivo nesse mundo tentando fazer esse serviço da caridade. E uma das coisas que me move é a oração. Que segundo São Vicente diz, dá-me um homem e uma mulher de oração e ele será capaz de tudo. Então, eu me vejo assim. Só na oração que eu encontro força para fazer o trabalho. Esse serviço da caridade. Porque se não tiver oração, é vazia a minha ação. O nosso programa de final de ano é exatamente isso. É mostrar que o mundo muda quando nós mudamos as nossas atitudes. Não é, irmã Márcia? É difícil mudar, irmã Márcia? Não é difícil mudar quando se quer. Eu sempre digo ao jovem lá de casa que a viagem mais longa não é daqui para o Japão. É da cabeça para o coração. Porque quando a cabeça quer e o coração atende, a gente consegue mudar. Porque a mudança está dentro de mim, nas minhas atitudes, no que eu faço do meu dia a dia, como eu quero que meu dia seja. Porque Deus, a cada amanhecer, Deus dá uma oportunidade de a gente ser melhor. Da gente se encontrar com ele. Da gente se encontrar com ele. Da gente deixar ser tocado também por ele. O Papa Francisco, recentemente, ele disse que a alegria do cristão. Eu devo transmitir a alegria de Cristo. Porque a alegria não quer dizer a ausência de problemas, de afazeres, não. Eu posso estar numa guerra e transmitir a alegria de Deus para aqueles que estão ali combatendo. E eu vejo que a minha missão aqui na Casa do Menor Trabalhador é essa, José. É transmitir Deus na minha alegria. Não essa alegria que o mundo mostra, mas a alegria que vem do coração. A alegria que brota de quem reza. Irmã Márcia, na Casa do Menor Trabalhador, onde a senhora é diretora geral de lá, quantos jovens são atendidos na Casa do Menor Trabalhador, irmão? Hoje nós passamos de 4.200 jovens e crianças atendidos na casa. Todos carentes, né? Todos carentes, né? Nós temos quase 2.000 jovens trabalhando nas diversas empresas aqui dentro do Rio Grande do Norte, digo assim. E dentro desses jovens, tem as crianças que passam o dia na casa, são 120 crianças, que fazem a refeição, que... São três refeições de... Quatro refeições. Eles tomam café da manhã, almoçam, tomam café da manhã, lanche, almoçam e um lanche reforçado à tarde, porque muitos... Essa é a última refeição deles. Irmã Márcia, e essa alimentação, tudo é doação no caso, né? Tudo é doação. Então são 120, 130 mais ou menos, vezes quatro, né? Vai dar uma quantidade, mais de 600 refeições de dia, né? E tem as crianças da escola, né? Da escola estadual, que também elas só saem de lá quando almoçam. Esse almoço é totalmente gratuito. Então dá muito mais. Dá muito mais. Dá mais ou menos quantas refeições de dia, multiplicando as quatro? Diariamente a gente faz mais de mil refeições de dia. Irmã Márcia, como é que a senhora faz para... Eu fico impressionado, porque mil refeições de dia, irmã Márcia, não é fácil. Quem quiser ajudar a Casa do Menor do Trabalhador, como é que faz para entrar em contato? Instagram, telefone, tudo. Eu digo sempre assim, Júcia. Quem quiser conhecer a Casa do Menor do Trabalhador, vamos lá para conhecer. Porque é muito bom a gente conhecer, a gente saber para onde está indo a nossa verba, o que a gente investe. Para a gente saber o que está acontecendo. Será que a irmã Márcia está colocando para o jovem e para as crianças mesmo? Eu gosto que as pessoas conheçam o nosso projeto, a nossa casa. Eu convido você, se você quiser vir fazer parte, vir conhecer a nossa instituição. Você é bem-vindo à nossa instituição, Júcia. Como você, Júcia, sempre está lá. A instituição está de portas abertas. É só acompanhar o nosso Instagram, arroba Casa do Menor Trabalhador e o telefone 32-23-49-24. Esse é o telefone da casa. E se você quiser conhecer, a hora que quiser conhecer. E eu queria aproveitar, Júcia, e lembrar que durante essa pandemia toda, as nossas crianças estão em casa. Mas nós, a cada 20 dias, nós estávamos distribuindo suas cestas básicas para a alimentação delas. Já que elas não estavam na escola, mas a escola estava indo até a casa delas. Para não deixar desamparadas, né? Para não deixar. Irmã Márcia, nós estamos encerrando esse ciclo, como eu já falei, o programa é o último programa de 2020. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu gostaria de deixar uma mensagem simples. A Gruta de Belém. Se a gente olhar a manjedoura em nossas casas, nas igrejas, olha a manjedoura. A manjedoura é um símbolo da pobreza. O menino Deus veio e se fez homem, habitou entre nós em uma manjedoura. Então, não adianta, adianta o que eu tenho para oferecer, qual a manjedoura que eu estou preparando para o menino Jesus nesse Natal. Então, eu convido a você que neste Natal, olhe para dentro, ao seu redor. O que é que você pode fazer para que a manjedoura do menino Jesus seja uma manjedoura que seja acolhedora. Não importa qual a sua fé, qual a sua religião, não importa. O que importa é o que você faz pelo outro. O que importa é o que você deixa para o outro. É a alegria de ser cristão. A alegria de ser uma alma que teme a Deus. E eu quero desejar para você que está nos assistindo, que mude, mude que você consegue um 2021 cheio de coisas boas. E para você, Jussie, que o menino Jesus possa habitar no seu coração, na sua família. E que você possa sempre estar mandando o bem para todo mundo. Que Jesus te abençoe, hoje e sempre. Irmã Márcia, muito obrigado por participar conosco. Que a senhora tenha um 2021 realmente muito bom, muito especial. E para vocês, telespectadores, um feliz 2021. O Mandobem vai ficando por aqui. Mas nos encontramos novamente domingo, às 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Tchau!